Francamente, Polisa, eu não te entendo. Quando você era pequena, não se importava o que seus pais queriam fazer, você queria fazer igual. Falou bem, papai. Eu era mesmo uma criança. Não fazia distinção do certo e do errado. E achava a vida divertida. Inegavelmente vocês me exerceram grande influência. As pessoas falavam que sou uma cópia de vocês. Mas quando se chega a uma certa idade, você vê a consequência dos seus atos. Acho que já sei aonde você quer chegar, Polisa. Está querendo dizer que sou eu o culpado pela sua vida ser uma merda. Olha, Jeanne, deixe que eu diga uma coisa. Estou orgulhosa. Finalmente você enfrentou a sua mãe. Às vezes, a Genilda passa dos limites. E ela precisava levar uma dura. Pois é. Ela vive implicando com o George. Eu me sinto culpada por não ter ficado mais vezes ao lado do George como deveria. E agora ele está sozinho lá naquele buraco. E talvez em apuros. Não precisa se preocupar com isso. Ele não está sozinho. Ele tem amigos. Quem, por exemplo? O Troll? Não apenas ele. Mas você tem muitos outros. Poxa vida. Não imaginava que a Trollisa tivesse tantos admiradores. Pois é, e esses admiradores ficam brigando entre si, que nem aqueles dois. E nem se deram conta que estavam numa live. E todos viram pagar mico. Eu acho que vocês duas também conhecem a Trollisa, não é mesmo? Sim, mas somos mais que meras conhecidas e secretárias da Trollisa. Somos as melhores amigas dela, e sei que ela pensa assim. Estão dispostas a participar da minha live? Curioso. A Sanja nos tinha convidado para a live. E ela queria que contássemos algumas fofocas sobre ela. Não precisava dizer isso ao vivo, né? Tá, eu estava ressentida com ela. Estão satisfeitas? Trollino, eu achei que você tivesse ligado para sua mãe. Pois é, eu cheguei a ligar, mas aí a ligação caiu. E quando tentei de novo, a linha estava ocupada por alguma razão. Deixa pra lá, mais tarde a gente tenta de novo. Então, filho, gostou de passear com sua namorada? Oh, sim, dona Eva. Seu filho até me deu um picolé. E é um picolé bem durinho. Chupei tanto ele que até escorreu um líquido branco da minha boca. Deve ser de limão. Puxa, nunca vi ninguém tão feliz em chupar um picolé. É, mas ele ficou muito mais feliz que eu. Ele até gritou e gemeu de tanta alegria. Por isso ele está exausto. Nosso filho é muito gentil. Ele é um homenzinho. Com certeza, ele agora é um homenzinho, em todos os sentidos. E aí Obrigado.